Alô torcedor botafoguense Hoje vamos receber um resenha tricolor diferente Não vamos conversar com os jogadores do atual elenco E nem com os fracos que fizeram história no clube Hoje vamos conversar com profissionais de outras áreas Que são importantíssimos para o desenvolvimento do atleta como ser humano Antes de apresentar os profissionais que estão aqui com a gente No Botafogo Futebol Clube Vou cumprimentar meu parceiro do programa de debate Beleza, Bado? Tudo bem, Luiz Grande abraço Abraço, Bado Então vamos lá Vamos falar sobre o trabalho dessas três mulheres que estão com a gente aqui E trabalham com foco nas categorias de base Alessandra Pedrotti, que é a pedagoga Ana Loureiro, psicóloga E Aline Zanirato, que é assistente social do clube Também com a gente está Diego Cabreira Que é o coordenador técnico do Botafogo Primeiramente, vou conversar com a Alessandra E o Cabreira pode a qualquer momento aí interferir, participar, conversar Beleza, Cabreira? Fechou, Luizão Prazer estar com vocês aí Então vamos lá Alessandra, como que é o trabalho de uma pedagoga em um time de futebol no dia a dia? Bom dia, bom dia a todos É um prazer estar aqui Explicando um pouquinho da nossa rotina Nosso dia a dia com os atletas Bom, essa rotina com os atletas A parte pedagógica Eu inicio desde quando eles chegam ao clube Todo atleta menor Ele tem que estar estudando Ele tem que estar na escola Então quando esse atleta chega ao clube Se ele é um atleta que vai ficar alojado Eu sou responsável por toda essa parte de matrícula dele Incluir ele na escola Transferência da cidade que ele está vindo Quando é um atleta aqui da região Ou da cidade A gente passa No caso eu passo toda essa orientação pra família Desse atleta Pra fazer essa matrícula Pra manter ele na escola Pra gente ter esse contato E essa continuidade Que é o futebol e a escola Os dois tem que estar juntos Nessa caminhada dele E na formação desse atleta Legal Aproveitando pra falar com a Ana também Ana, queria que você Falasse um pouco Do seu trabalho No dia a dia Como psicóloga E também falar Quando você chegou no Botafogo Pra gente Olá Bom dia a todos Agradeço a oportunidade Bom Eu Cheguei no clube Nós estamos, né? Eu e a Alessandra Nós entramos na primeira turma Então já tem Aproximadamente uns 8, 9 anos Que nós estamos no Botafogo Abriu-se a vaga Nós passamos pela seleção E nós estamos Totalmente ligado Com o trabalho das meninas Da Alessandra Da Aline A gente faz tudo em conjunto Tanto as nossas intervenções As nossas participações Um complemento O trabalho da outra E dentro da área Da psicologia Logo que o atleta Também chega Ao clube Ele passa Por entrevista Individual Pra gente fazer o levantamento Do histórico dele Do perfil dele Do prontuário dele A gente faz os atendimentos Individuais Quando necessário Pra fazer alguma avaliação Ou alguma intervenção Na parte onde ele está tendo Uma queda de desempenho Ou algo que ele precisa De auxílio Na parte emocional A gente também faz Intervenção Grupal São os treinamentos Em grupo Com cada categoria Logo que é levantada A necessidade Uma dinâmica Uma atividade Focada na motivação Ter espírito Trabalha em equipe Aí a gente faz O treinamento Focado nisso Então Tem essa também Esse trabalho Que a gente faz Grupal A gente realiza também Atividades Mensalmente Como palestras A gente convida Profissionais De outras áreas São convidados Que vem Trabalha um tema Em foco Com os atletas E Recentemente Nós fechamos Uma parceria Com a USP De um projeto Que vai Abraçar As três categorias Focando a saúde Emocional Dos atletas Então E quando Necessário A pedido Do Do profissional A gente também Atende os atletas Quando é solicitado Legal Vamos aproveitar Pedir para a Aline Também Ela que é assistente Social do clube Para ela se apresentar Falar desde quando Ela está no clube Como que é o trabalho De uma assistente social No dia a dia No Botafogo Olá Bom dia Gostaria de Agradecer Pela oportunidade De nos dar Esse local Para a gente Apresentar Nosso trabalho Eu estou no clube Desde 2015 Quando eu entrei As meninas já estavam Eu peguei Esse trabalho Iniciado Eu acho que a principal função Do assistente social Dentro de um clube de futebol É de garantir E proteger os direitos Dos atletas Nossas ações São todas Faltadas pelo estatuto Da criança e do adolescente E a gente Segue esse estatuto A gente realiza Atendimento individual Grupal Orientação E auxílio Do atleta Quando ele chega No clube Para a adaptação dele Orientações Sobre documentação Se eles precisam tirar Título de eleitor Ou se não O próprio RG Alistamento militar Todo esse tipo De orientação O assistente social Ele dá para o atleta Tanto para o atleta Quanto para os pais Do atleta também Também realizamos Visitas numitiliares Quando é necessário A gente ter um atendimento Mais in loco Desse atleta Conhecer mais A realidade dele O contato com os pais Também é muito importante É uma das funções Importantes Do atleta social Não só Privativa nossa Como também Das meninas A gente está sempre Em contato com eles Se precisam dar algum Recado Ou se não aconteceu Alguma coisa com o atleta No clube A gente passa para eles Para tentar resolver Com eles Com os pais O WhatsApp É uma ferramenta Muito importante Para a gente Nesse contato Os pais Têm nosso contato Sempre que precisam De alguma coisa Eles entram em contato Com a gente E a gente tenta resolver Da melhor forma possível Uma outra função Que eu coloco Como muito importante Não só do atleta social Dentro do clube de futebol Mas como em geral Da profissão É a realização Do estudo social Através desse estudo Que a gente consegue Conhecer a realidade De cada atleta Saber como vive Em cada atleta Isso é de fundamental Importância Para o segmento Do nosso trabalho Saber como esses atletas Vivem Nos proporciona Realizar a intervenção De forma corretamente Muitas vezes Um comportamento De um atleta Ou se não Uma dificuldade De adaptação Dele no clube Tem relação Tem origem Do lado social Então saber disso Nos proporciona Intervir de forma Correta Basicamente é isso Mas tem muita coisa Para falar Então o resumo De tudo é isso Ô Luiz Deixa eu só Desculpa interromper Vocês assim Mas como tu me deu Liberdade Eu quase não gosto De falar Então eu vou Tomar liberdade De acrescentar Alguma coisa Algumas coisas No trabalho das meninas Que às vezes Eu até acredito Que elas não falam Ou que elas não comentam Tudo aquilo Que elas fazem Eu venho de alguns Trabalhos realizados Onde a importância Dessa equipe Múlti Como elas chamam Como denominaram A gente ainda está Procurando um nome Específico A gente tem conversado Com o nosso setor Como que a gente vai chamar Pela grandiosidade Da importância Que ele tem Acho que o objetivo Final A gente sempre vê O menino Quando ele entra no campo O atleta Quando ele entra no campo A forma que ele se apresenta A parte técnica A parte física Enfim A parte cognitiva dele Mas para a gente chegar Nessa parte final Que é o campo Passa por muitos processos Desde a chegada do menino Até todas essas questões Que as meninas levantaram Para o desenvolvimento dele Então é importante A questão social Como a Aline falou Saber de que realidade ele vem A gente lida com meninos aqui No clube diariamente De muitas realidades diferentes Meninos que estudam Em escolas particulares Que tem algum tipo De estrutura melhor Familiar Algumas estruturas Financeiras melhores Com condições melhores Até outros meninos Que vivem em condições Muito precárias Então esse conhecimento De saber Esse histórico familiar Esse histórico De estrutura de meninos É muito importante Assim como a questão pedagógica Como a Alessandra levantou Lá no início Da nossa conversa Falando sobre a parte Escolar Que precisa andar junto Com o desenvolvimento Técnico Desenvolvimento do futebol Especificamente Acho que a parte escolar É importante Porque a gente É a nossa missão aqui E a gente Faz parte A gente tem Um certificado De clube formador Onde a gente precisa Cumprir Diversas Normas Que existem Nesse certificado E a parte escolar Eu vejo De tamanha importância Porque a gente Não está formando Só atletas de futebol A gente sabe Que muitos meninos Que passam pela gente Aqui A Alessandra e a Ana Que já estão há nove anos Aqui dentro Podem falar pra gente Nem todos vão se tornar Atletas profissionais Então a gente precisa Dar esse estilo A gente precisa dar Essa estrutura Para que eles possam Ter essa parte escolar A gente precisa formar Homens aqui dentro Homens de bem Homens que saiam daqui E possam levar Alguma coisa boa Do Botafogo A gente tem essa outra parte Psicológica Que a Ana falou Que é importante Projetos Palestras A gente fala De saúde vocal A gente fala De educação sexual A gente fala De muitas coisas Que a gente tem Tentado E essa iniciativa Das meninas Eu acho que é importante Acredito que às vezes E isso eu converso Com elas Talvez elas não tenham Noção do tamanho Da importância Delas no trabalho E o nosso próprio Grupo de trabalho Não vê isso Eu acho que Esse quarto fator Que a gente pode chamar Que é o que a equipe Multidisciplinar trabalha Hoje em dia É um dos fatores De corte Para a formação Ou não Ou para a gente Revelar bons atletas Vindos da categoria de base Na equipe principal E elas fazem mais coisas Desde a recepção Dos meninos Acho que é uma parte Mais mãe Que elas têm Desde a confecção Do certificado De clube formador Que a gente corre Bastante também Trabalha todo mundo Muito junto Desde levar um menino No médico Ou numa consulta Atender um pai O telefone da Alessandra Quando toca de madrugada Às vezes Uma hora Duas horas da manhã Porque tem um menino Que está doente Porque tem um menino Que está com febre Porque aconteceu alguma coisa Enfim, gente Eu acho que o trabalho É de suma importância E é bacana O torcedor está vendo Que não é pura Simplesmente Entrar no campo Pegar a bola Trocar a roupa Sair correndo Ou sair Batendo a bola Que o menino Vai se tornar Um atleta profissional Tem bastante coisa Para ser trabalhado Legal Alessandra Assim como A Ana falou Vocês trabalham Em conjunto Vocês três São uma equipe Todos os processos Que acontecem Durante o dia a dia Enfim Que envolvem os atletas Passam por vocês três mesmo? Sim Sim Esse trabalho nosso É em equipe Desde esse atendimento Como a Ana diz Quando o atleta chega Esse atendimento Conhecimento A gente chama ele Para um bate-papo Para a gente conhecer Um pouquinho Claro Cada uma Dentro da sua área Mas de um modo geral É passado por nós três sim Porque Porque às vezes Uma coisa Vai complementando A outra Eu vou dar um exemplo Simples Às vezes Eu sou chamada Na escola Eu faço esse acompanhamento De ir na escola Também Participar das reuniões E às vezes o professor Faz algum comentário Comigo E assim Quando eu trago isso Para a equipe E a gente chama o atleta Nós chamamos esse atleta Para um bate-papo Para saber o que está acontecendo O problema não está na escola O problema está vindo de casa Às vezes é algum problema Ali em casa Uma dificuldade E aí entra a Ana Aí entra a Aline Para auxiliar Essa parte escolar Que apareceu lá Mas que está em outro local Então assim É muito importante E da mesma forma Às vezes um atendimento Alguma coisa Que chega Tanto com a Ana Com a Aline Elas passam para mim E falam É a escola Alguma dificuldade Então assim Isso é muito importante Essa união nossa Nesse atendimento Com o menino Com certeza É um ganho muito grande Para ele Ter nós três ali Para suprir As necessidades Dentro dessas áreas Legal Eu vou perguntar de novo Para o Cabreira Que ele trocou num assunto Que eu achei legal Que é o certificado De clube formador Muita gente não entende O que é isso Não sabe o que é isso Cabreira Faz um resumo Do que é o certificado De clube formador E por que precisa ter Essas áreas No certificado Uma pedagoga Precisa ter um assistente social Precisa de uma psicóloga Precisa de uma equipe múltipla Como vocês dizem Bom Luiz Na verdade O nosso trabalho Na categoria de base É fiscalizado Quase que a cada Minuto Para os maiores órgãos De Os maiores órgãos Do país Principalmente Do Ministério Público Essa questão Do certificado De clube formador Foi criada Para Para moralizar E para organizar Essa questão Do trabalho Dos meninos Ou da participação Dos meninos Ou do convívio Dos meninos Dentro de um clube De futebol Muitas vezes Os meninos Antigamente Chegavam no clube Com 10, 11, 12 anos De idade Muitas vezes Os clubes Foram alvo De denúncias Sobre trabalho Infantil Sobre exploração Do trabalho infantil Enfim Sobre Sobre diversas coisas Ruins Que se fala Dos meninos mais novos Quando tem que sair de casa Então a partir do momento Que o certificado Do clube formador Foi criado Se normatizou Que os meninos Só podem estar dentro do clube A partir dos 14 anos Que é onde a gente Pode começar a trabalhar Especificamente Então para que a gente Mantivesse os meninos Dentro do clube Foram criadas Uma série de regras Uma série de normas Que o clube precisa seguir Desde vários serviços Como da parte social Da parte pedagógica Da parte psicológica Da parte nutricional Da parte médica Enfim Uma série de coisas Uma série de estruturas Que o clube tem que ter físicas Então um bom quarto Um bom dormitório Para os meninos Uma boa alimentação Uma boa afeição Um bom acompanhamento Transporte para a escola Então foram uma série de coisas Que a CBF Em conjunto com esses jogos Como você comentei Organizou Então todos os anos A gente precisa fazer Essa renovação Desse certificado De clube formador Para que o clube Possa se garantir Esse certificado De clube formador Nos dá direito De fazer um contrato De formação Com os meninos Que a gente chama De uma bolsa formação Que é o que vai garantir O direito do clube Aqui dentro do Brasil Para que o clube Possa ser reconhecido Por uma futura saída Do menino ou não E seria como se fosse Um primeiro contrato Um primeiro registro Do menino Dentro da CBF Então a gente Busca muito isso Briga muito por isso Sabe que são normas Que são coisas importantes Que a gente precisa ter E a gente precisa Estar de acordo com isso A gente precisa estar Dentro dessas normas Para que o clube Possa ter o direito De registrar os meninos E participar Desse processo formativo dele E desse processo De evolução deles Dentro de contratos Que eles possam fazer Futuros Então isso é Uma forma De compensar o clube Se esse menino Acaba Virando jogador De futebol profissional Jogando em alto nível Futuras vendas Isso garante Boas receitas Para o clube Caso Vendas futuras Por esse período Que ele passa Só que a gente Só tem esse direito Se cumpre com todas As metas E com todas Essas normas Que são solicitadas Dentro desse contrato De formação Então a gente procura Sempre estar Conversando sobre isso Estar aperfeiçoando isso Estar aprimorando isso Para que a gente Possa proporcionar Cada vez mais Conforto Cada vez mais estrutura Para os meninos Aqui dentro do clube Legal Massa Falando um pouco Com a Ana A gente Claro Não precisa citar nomes Mas Nesses nove anos De Botafogo Eu imagino Que você Já tenha trabalhado Com alguns atletas Que chegaram No profissional Ou até que hoje Estão no profissional Queria que você Falasse um pouco Da gratidão Que isso gera Para vocês Não só por ver O atleta Num nível Acima da base Mas por ter Conseguido formar O atleta Como pessoa Bom Esse Eu fico muito feliz Né E Vejo Né Que o resultado Do nosso trabalho Quando o atleta Chega Desde o sub-15 Vai para o sub-17 Sub-20 Né E conquista O seu espaço No profissional Ele vai conquistando E ver que ele Passou pela gente E hoje chegou Né No estágio De amagrecimento De uma alta performance Então a gente vê Então a gente vê que o nosso trabalho Compensa Que o nosso trabalho É É válido Né E que Nós contribuímos Para que esse atleta Chegasse a isso Né Porque o nosso foco é esse Ajudar Ajudar para que o atleta Tenha O melhor desempenho Né Para que ele possa utilizar O melhor dele De potencial Né E E Trabalhar tudo aquilo Que é Impedimento Defeito Ou que venha Né A ser bloqueio Na hora da Da jogada dele Então a gente fica muito feliz Porque nós temos Vários casos Né Que deram certo Né Igual o Cabreira falou A gente sabe Que no No futebol Né De um em um milhão Vai Chegar ao profissional E vai ter grandes contratos Né E então a gente Não trabalha só Com a formação Desse atleta Como Como jogador Mas como cidadão também A gente tem outros exemplos De outros jogadores Que chegaram Até o estágio No futebol E que tiveram Uma segunda opção Dentro do futebol Né Hoje estão estudando Hoje estão São técnicos Hoje estão trabalhando Na fisioterapia Estão trabalhando De uma Outra Forma Contribuindo Dentro Do futebol Né Então a gente trabalha Com essas duas partes Né A gente Trabalha nos bastidores Para aquele Brilho Lá Em campo Né E se não der certo Também A gente trabalha Essa segunda opção Certo Que opção Que você tem Para o seu futuro Para a sua carreira Você está preparado Para isso Né Você tem plano De carreira Para isso Então a gente Trabalha Com essas duas opções Deu certo Ótimo E se não Deu certo Como que Também Não Legal Aline Eu vou fazer Uma pergunta Para você Qual que é A maior dificuldade Que você encontra Assim No seu trabalho No dia a dia Com os meninos É Eu vou falar Pela equipe Né Porque é uma dificuldade Nossa Na verdade Acho que Nossa maior dificuldade Dentro Dentro do clube É fazer as pessoas Compreenderem A importância Do nosso trabalho Muita gente Não sabe O que a gente faz Ali Não sabe Por que A gente está ali Eu acho Que isso De certa forma Acaba banalizando O nosso trabalho Eu acho Que por ser Um campo De atuação Relativamente Novo Para nós Algum tempo Não se via Pedagoga Assistente social Psicóloga Trabalhando Nos clubes Então Eu acho Que é relativamente Novo Tudo que é novo E diferente Eu acho Que gera Certa resistência Então Eu acho Que ainda não Houve o entendimento Da importância Do nosso trabalho Na formação Desses atletas Hoje a gente tem O Diego Cabreira Como coordenador E assim Ele nos apoia Bastante em relação A isso Sempre enfatiza Nas reuniões Que a gente tem Com a comissão A importância Do nosso trabalho E sempre pede A cooperação De todos Para que a gente Consiga fazer Esse trabalho Da melhor forma Possível Nós já tivemos Outros coordenadores Também Que nos apoiaram Então eu vejo Na coordenação Um ponto positivo Para a gente Em relação a isso Claro que a gente Evoluiu bastante A gente evoluiu bastante De um tempo Para cá Mas eu acho Que ainda É uma dificuldade Para nós Eu acho Que ainda vai Um tempinho Para a gente Consolidar Esse nosso espaço Sem ter Muita resistência Acho que a maior dificuldade Para nós É essa Luiz Desculpa interromper Só para acrescentar No que a Lini falou Eu acho que Esse é um trabalho Geral Esse trabalho De conscientização Passa Pelo Uma conscientização Geral Do clube Especificamente Porque Como eu falei A gente preocupa Simplesmente Só com a parte final Que é o futebol E isso fica Até na cabeça Das comissões Na cabeça Dos próprios treinadores Departadores físicos Treinadores de goleiro Parece que Só o que importa Ou só o que Vai resolver O problema Ou que vai formar O menino É aquele trabalho No campo A gente não pode esquecer E a gente nunca vai deixar De pensar isso Eu converso com as meninas Que a gente trabalha Num clube de futebol Eu costumo dizer Uma coisa Às vezes é meio pesada Eu sei que elas não gostam Muito que eu fale isso O modo a gente Trabalha Não é uma fábrica O nosso trabalho É uma fábrica Nós somos o chão Da fábrica De uma grande empresa Possivelmente De uma grande fábrica A gente é o início A gente é o que busca A matéria-prima Que a gente escolhe A melhor matéria-prima A gente vai lapidar Aquela matéria-prima A gente vai trabalhar Aquela matéria-prima Para talvez Ter a possibilidade Dela chegar E ser exposta Numa prateleira E a gente está falando Eu sei que elas não gostam Porque a gente está falando De seres humanos De crianças De meninas Mas é exatamente isso Que a gente faz A gente vai expor Ela na prateleira Vai ter a possibilidade Não de expor Nela na prateleira Da loja Ou da empresa E alguém tem que ir lá Olhar Se agradar Para saber Se ele vai ter Algum tipo de valor Ou não De mercado A gente faz Exatamente isso Só que o que a gente Não pode esquecer Que foi o que eu comentei Que essas mercadorias Existe o que a gente Está trabalhando São seres humanos São crianças Que tem sentimentos Que tem muitas coisas Que passam por emoções Que vão evoluindo E vão amadurecendo Dentro da vida deles E a gente precisa Desse tipo de suporte Então assim Como a gente falou Antes do certificado De clube formador Isso é uma lei de 98 Que foi criada Pelo rei do futebol Pelé Para que os clubes Se credenciem A serem formadores Mas para eles Se credenciarem A serem formadores Eles tem que ter Muitas coisas Cumprir Muitas coisas Muitas regras Muitas normas Estar dentro De um De pré-requisitos Para poder ter isso Então Essa conscientização Parte de todo mundo De saber que o trabalho Do grupo de apoio É muito importante Para a realização Do trabalho Para a construção Do trabalho E para que a gente Possa formar melhores atletas E essa dificuldade A gente já conseguiu diminuir Eu sei que elas Vêm batalhando Dentro do clube Há muito tempo Com os antigos coordenadores Com as antigas pessoas Vêm batalhando A gente já conseguiu Diminuir muito Essa resistência Porque a gente sabe Da estrutura enxuta Que o Botafogo tem Da estrutura pequena Que o Botafogo tem E às vezes Os treinadores Os preparadores físicos Principalmente Eles não querem perder Um segundo De uma parte do treino Ou de um treino técnico Ou de um treino físico Ou de um treino tático Que seja Para estar Abrindo espaço Para outro tipo de trabalho Mas o que eles não sabem É que talvez Num dia Que a gente tem Uma atividade Com as meninas Desenvolvimento Qualquer tipo De desenvolvimento Que seja feito Nesse trabalho Talvez ele vai entender Muito melhor O que ele está explicando Talvez ele vai entender Muito melhor Naquele treinamento Porque num determinado ponto Nessa atividade Que as meninas fizeram Eles foram obrigados A pensar E como o nosso trabalho É vinculado Como o nosso trabalho É feito em conjunto Tudo acaba tendo relação Porque o produto final É o futebol Então as meninas Vão trabalhar questões Específicas do futebol É óbvio De vivência Desenvolvimento deles Familiar Escola Psicológico Mas tem a ver com o futebol A gente está aqui Para desenvolver Esse lado do futebol deles Existe essa resistência Como a Aline falou Mas a gente tem Lutado bastante E eu tenho certeza Que eles vão aprender Que eles vão entender E vão aprender A importância Desse setor Dentro do clube Não só aqui do Botafogo Como qualquer clube Cabrida Resumindo então Você fala que esse trabalho Reflete friamente Dentro de campo Com certeza Com certeza Não tem como não refletir A gente vê assim Às vezes Grandes jogadores Que vão para a Europa Vamos dar um exemplo Vamos dar um exemplo O Basso Vamos falar que o Basso Nosso assessor de imprensa É o grande craque Por exemplo O Basso foi contratado Pelo Real Madrid E aí o Basso chega lá O Basso vem de uma estrutura Familiar ruim Ele não teve possibilidade de ir para a escola Os pais não estudaram Tem uma realidade difícil Conflitos em casa Brigas Vive num ambiente Onde é muito agressivo É muito perigoso Que aí de uma hora para a outra O Basso trabalhou Ficou um pouquinho ali Tem um talento E foi contratado Para o Real Madrid Com 20 anos Por exemplo Aí o Basso não tem Essa estrutura Que se precisa Psicológica Como eu falei Essa estrutura social Para poder entender Que hoje Ele não mora mais Naquele lugar ruim Que ele tinha Ele não mora mais Não tem mais Aquela estrutura ruim Que ele tinha Que hoje Ele ficou milionário Ele ficou rico Porque ele joga No Real Madrid E precisa ter Certos tipos De seguir Certas normas Certas regras Que ele não consegue Ele precisa ter Uma estrutura psicológica Que ele não consegue Ter Para poder Reagir Ou poder Crescer Dentro desse clube Então Costumo dizer Ah mas o Basso Não teve estrutura O Basso Não teve Condições O Basso Ganhou dinheiro Gastou todo o dinheiro O Basso Não conseguiu jogar Não se adaptou Então Muitas coisas Que se Que acontecem Com uma adaptação Com o desenvolvimento De um jogador Tem a ver Com essa parte psicológica Talvez se ele tivesse Um trabalho específico Que as meninas estão dizendo Na categoria de base Todo o cuidado Toda a estrutura Se ele tivesse passado Pela escola Se a gente conhecesse A realidade familiar dele Soubesse quais são os conflitos Quais são As coisas boas Que eles tem em casa Porque não são Só coisas ruins Talvez ele tivesse Mais estrutura Tivesse um maior entendimento E se tivesse acontecido Algum acidente De percurso Nessa formação Nesse processo A gente estaria Atento Para poder ajudar E para poder Fazer ele melhorar Fazer ele crescer Nesses pontos Então É de suma importância Às vezes Acontece de ter Uma atuação ruim Ou não Enfim Mas esse trabalho Está diretamente ligado No desenvolvimento do atleta Sem dúvida Ô Bárbara Você não corre esse perigo Então hein cara Fica tranquilo aí Até porque A assessoria de imprensa Não dá tanto dinheiro Para ficar milionário Hein Val Não Em relação a isso Eu estou tranquilo E graças a Deus Deus me deu o talento De escrever Porque se fosse Para o futebol Ia ser complicado Não Mas o craque O Boaz é o craque O Boaz é o nosso craque Ele sabe Gente Como a gente A gente vinha falando Queria comentar um pouco Com a Alessandra Que eu acho Que cuida um pouco mais Dessa parte Mesmo sendo um trabalho Em conjunto Como funciona A cobrança do clube Alessandra Com os meninos Em relação à escola Nota Frequência E se é cobrado Como vocês trabalham isso Durante o dia a dia Sim Sim É cobrado Mas assim É também enfatizado A importância disso Né Como já foi colocado aqui O futebol A gente sempre tem Que ter um plano B Né Eu coloco que seria O correto seria Primeiro o estúdio O plano B O futebol Né Porque o futebol A gente sabe Que é uma carreira Que não é muito longa E que assim A gente sabe Que são poucos Que chegam Até o final Então sempre tem que ter Ali um segundo plano Né Como a Ana já mencionou A gente trabalha isso Com atleta também No sentido De ele se preparar Para outra coisa Né Então assim Quando ele chega Eu faço a matrícula dele Na escola Eu já O clube No caso dos alojados O clube fornece Inclusive uma van Né O motorista Que leva esses atletas Da escola Tanto ele leva Quanto ele busca Dentro dessa van A gente tem um controle No caso desses meninos Eu tenho um contato Bem próximo Com as escolas Né Onde eles estudam Eu tenho contato Com o coordenador Eu tenho contato Com o professor Né A gente tem esse bate-papo Praticamente aí Semanal Né Sempre que eu preciso De alguma coisa Em relação à escola Eles têm meu telefone Eu ligo para eles Ou eles me ligam Então assim A gente faz esse Acompanhamento com ele Além disso Como foi colocado O clube formador Também E pela própria federação A gente tem também Que encaminhar Logo que esse menino Chega no clube No começo do ano Né Quando é no começo do ano Eu encaminho A declaração escolar Comprovando Que ele está Matriculado na escola Para ele dar Continuidade no clube É uma das primeiras coisas Que é exigido Ele tem que estar na escola Para poder Estar trabalhando Ele está jogando futebol Né Então Nesse primeiro momento É a declaração escolar E no segundo semestre A questão de nota E frequência O boletim Eu encaminho também Uma cópia Para a federação Para eles terem Esse A fazer junto com a gente Esse acompanhamento Né Isso eu procuro fazer Constante ali A cada bimestre Né A cada fechamento Da escola Os atletas Que são da cidade Que é uma responsabilidade A nível da família Mesmo assim Eu faço esse acompanhamento Também Quando a gente vê Que está tendo Alguma dificuldade A gente conversa Com essa mãe A família Vem até nós No caso A gente bate um papo Com ela Para saber O que a gente pode fazer Para ajudar Também O que está causando Ele não ir para a escola Qual é a situação Né Então assim Existe uma cobrança E um acompanhamento Sim Em cima dessa questão Legal Legal Perfeito Mais ou menos Mais ou menos O que aconteceu Com as escolas Também A escola Ficou um período Em recesso Até para ver O que ia Como ia O que ia ser feito Porque é uma coisa nova Para todo mundo Para a gente Para as escolas Para todos E aí logo em seguida Eles entraram Com as plataformas No caso Tanto a escola Particular Quanto a escola Pública Eles entraram Com as plataformas Então eu fiz o meio Juntamente com os atletas No caso A gente criou um grupo E foi feito um contato Com a escola E com esses atletas Passando um passo a passo Existem duas plataformas Que eles tenham acesso Então o aluno Ele pode ter o acesso Ou pelo telefone Ou pelo computador Porque isso é uma grande Preocupação nossa também Porque a gente sabe Que não são todos os atletas No caso todos os alunos Que tem esse acesso Tem um computador Que possa acessar em casa Que tem essa condição Então foi disponibilizado Também essa plataforma Do estado Das escolas No caso Foi disponibilizado Para acessar pelo telefone E ali foi feito Um passo a passo Eu fui acompanhando isso Alguns atletas Tiveram dificuldade Eu ia até a escola Andei conversando Com o acesso Daí Porque as escolas Também ficaram fechadas Mas a gente tem esse acesso Para estar ajudando Nisso Então foi feito Dessa forma Devido às plataformas E também As escolas Disponibilizaram Material 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 para apoiar Esses atletas Nesse período Eu encaminhei Os materiais Os que moram fora Os que são da cidade Foram buscar Fiz um contato Também com as mães Informando Dessa situação Da plataforma Para que elas também Em casa A família Possa Estar orientando Estar participando Desse momento Com o atleta Também Estar ajudando Ele nessa informação Porque é nova Então assim A gente tentou Conciliar Essa parte pedagógica Com a escola Com o atleta E junto Com as famílias Para a coisa Caminhar E assim Pelo feedback Que eu tenho Porque a gente Continua com esse Contato com eles Semanalmente A gente tem um grupo Que a gente está sempre Quase todo dia Conversando E assim A coisa está Caminhando Graças a Deus Está tudo Caminhando bem Perfeito Ana Eu acho que Nesses últimos Dois Três anos O clube Vem evoluindo Muito Em relação A estrutura Da categoria De base E tudo mais O Botafogo Vem dando Ainda mais Importância Para as categorias De base Eu queria que você Falasse sobre Essa evolução Estrutural Também Se isso Vem colaborando Muito No trabalho De vocês Com certeza Com certeza Essa evolução Tem trazido Muitos benefícios Como foi colocado Um apoio maior Um suporte maior Vindo da coordenação Pelo Cabreira Isso tem Nos ajudado Muito Tem nos dado Força A gente está ganhando Cada vez mais espaço Nesses últimos Três anos Houve a contratação De um técnico De enfermagem Onde ele tem Dado suporte Para a categoria De base Acompanhando Os meninos Avaliando A saúde Dos meninos Levando Ao médico Ao dentista Então ele dá Um suporte Para a gente Fazendo os atendimentos Indo nos treinos Também Esse técnico De enfermagem Ultimamente Também Houve a contratação De monitores Que nos ajudam Com o alojamento Então vejo Isso também Como muito positivo Porque esses monitores Eles ficam Com 24 horas Tem monitor No período De manhã De tarde À noite Onde eles também Nos dão Suporte De como está Os meninos Eles são os nossos olhos Quando a gente Não está Ali no CT No estádio Então eles acabam Passando para a gente Os meninos Estão assim Sabe O que está acontecendo Eles vão dando Esse suporte Monitorando os meninos E fazendo a função Deles como monitores Então eu vejo Que tem Tido Está acontecendo Avanços E progressos Muito investimento Na Na nossa área Com os atletas Com os profissionais Que trabalham Ali Capacitação Então eu vejo Isso como Um positivo E evoluções Não sei se a Alessandra Poderia responder Ou a Aline Existe alguma Uma coisa Por parte do clube No comportamento Do atleta na escola Tipo de nota De frequência Qual das duas Querem responder É o que eu Coloquei Até para o básico Existe sim Eu faço esse acompanhamento De nota E frequência A nível de frequência Até mesmo Às vezes coincide Durante Sexta-feira Por exemplo Um dia que o atleta Tem aula Mas é um dia Às vezes que ele vai Disputar Fora um jogo Então Então assim Como funciona O que antecede Eu já entro em contato Com a escola Antes Informo Dessa situação Pego a matéria Que ele vai ter Naquele dia A gente já tem Essa parceria Com a escola Exige sim Uma cobrança Do clube Mas ao mesmo tempo Tem esse outro lado Também Da gente dar Esse apoio Para o atleta Nesse sentido Enquanto ele está Com o futebol Ali Ele tem um jogo Tudo bem Ele não vai se prejudicar Na escola Nós vamos fazer Esse acompanhamento Com ele também Então a gente Já se antecipa Deve uma declaração Que ele vai participar Fazemos esse acompanhamento Ah, mas ele não foi Mas por que ele não foi? Ele está tendo algum problema? Então assim A gente sempre está Atenta nisso Para não prejudicar ele E para ele entender Que as coisas Tem que uma acompanhar O outro Tanto a escola Quanto o futebol Não é porque Às vezes eles chegam A prioridade deles Eles colocam Como sendo o futebol Né? Isso é uma dificuldade Muito grande Na minha área No sentido que eles chegam Eles querem jogar bola Né? O futebol E nós No caso Com o nosso trabalho A gente vai mostrando Para eles Que não é dessa forma Somente É importante o futebol Sim, mas é importante Ele ter esse outro lado Também Então existe sim Uma cobrança Nesse sentido Tá? Perfeito Aline Eu queria Tocar no assunto Com vocês A gente sabe Que os meninos Tem a questão Dos estudos Dos treinos Como que é a rotina Dos atletas Em relação ao trabalho De vocês Qual que é a principal Dificuldade Que vocês encontram Para conversar Com os atletas Enfim Para ter um horário Levado A nossa dificuldade A nossa dificuldade Está realmente Na rotina Dos meninos A gente sabe Que os meninos Têm dia a dia Muito corrido Eles vão para a escola Num período Eles treinam Em outro período Chegam cansados Têm que fazer tarefa De escola Então a gente Sempre procura Pegar ali as brechas Dos horários É mais difícil Para a gente Sim Porque a gente Sabe A gente tem Consciência Do quão cansado Os meninos Ficam em relação A essa rotina Não é uma rotina Fácil Mas a gente Ao mesmo tempo Tem que fazer Nosso trabalho E às vezes É um pouco Mais complicado A gente conseguir Esses horários Então a gente Sempre pede ajuda Para o Diego Ou para a própria Comissão Para a gente Conseguir ali Um tempinho Dos meninos Para conseguir Realizar nosso trabalho Realmente É um pouco complicado Com a rotina deles Mas a gente Tem conseguido ali Os nossos horários Temos conseguido Realizar esse trabalho Fazer as palestras Para ele Fazer as atividades Do grupo As dinâmicas Os atendimentos Individuais Mas assim A rotina realmente Dificulta um pouco O dia a dia deles É muito corrido Eles chegam da escola Almoçam Já vão para o treino Voltam para o treino Cansados A gente entende Tudo isso Mas ao nosso tempo A gente vem Fazer o nosso trabalho Então É um pouco complicado Mas a gente consegue Se estruturar ali Bem entre nós Ó Lina Aproveitando Que você acabou De comentar Perguntei para a Alessandra Mas também queria Que você respondesse Nessa época de pandemia Como fica o seu trabalho Com os jogadores Ali da base Sub-15 Sub-17 Sub-20 Como que a conversa O que você passa Para eles Como você pode estudar Nós três Na verdade A gente está em contato Constante com os meninos Durante a pandemia A gente entra em contato Com eles Por mensagem Pergunta se está tudo bem Se eles estão precisando De alguma coisa Cada uma de nós Focou numa área Eu, por exemplo Eu foquei na área De como que eu poderia Ajudá-los Nessa parte social Muitos dos pais Dos atletas Eles têm Uma situação financeira Um pouco mais precária Muitos deles Por exemplo Teve direito Ao auxílio Emergencial do governo Então me coloquei À disposição Para ajudá-los Se eles tinham Alguma dúvida Quem tinha direito Quem não tinha Para o próprio Preenchimento do formulário Do auxílio Também falei para eles Da rede de apoio Que tem em cada município Caso eles precisassem De alguma emergência Saber onde correr Num CRAS De repente Se eles estão Em uma cesta básica Emergencial Se eles necessitassem E a gente está tentando Manter esse contato Constante com os meninos Porque principalmente Nesse momento É o momento Que eles mais precisam De nós Está todo mundo Meio inseguro Todo mundo Sem saber O que vai acontecer Então eles precisam Muito da gente Nesse momento Então a gente está Tendo esse contato Direto com eles Tanto eu Quanto a Alessandra Quanto a Ana também E o Luiz A gente Até falando nisso Nessa questão Da pandemia Como eu te perguntasse Para as meninas A gente Conversando Até na nossa forma De trabalhar no dia a dia Eu conversei com elas Que seria importante Esse contato Mais próximo delas Depois do feedback Que as meninas me deram Sobre Preocupação dos meninos Sobre ansiedade Se teria o ano Se não teria Se teria o campeonato Se não teria Se eles seriam dispensados Ou não Se continuariam recebendo Ajuda de custo Enfim Após o feedback delas Aí dá para Aí que a gente consegue Dar um exemplificar Assim da importância Do trabalho A gente passou a fazer ações Com os meninos Então Fizemos Reuniões Para o videoconferência Com o Sub 15 Com o Sub 17 Com o Sub 20 Onde eu participei Junto com a comissão Conversando Tentando escutar Deles as dúvidas Aquilo que eles Que deixa eles Mais ansiosos Mais nervosos E foi muito legal Foi muito produtivo E eu fiz questão Até não cheguei A conversar com as meninas Depois sobre isso Mas fiz questão De enfatizar Que isso era um feedback Dado por elas Que era importante Para a comissão É óbvio Então assim Passei para a comissão Que teria sido um feedback Das meninas Sobre a ansiedade deles E que seria necessário Fazer isso E estar mais próximo E tem sido legal Porque eles têm Mantido esse contato Semanal Com os meninos E a gente pode Estar mais próximo Do que eles vir Para qualquer dúvida Qualquer ansiedade Eu comentei também Que a gente Tem participado De algumas reuniões Junto com o pessoal Dos outros clubes E eles têm Deixado Tem colocado Que muitos Meninos têm apresentado Casos de ansiedade Grande Até de início De casos depressivos Por não saber Porque a gente Não conhece A gente nunca passou Por uma situação dessas Então fica muito difícil De saber Meninos que são acostumados Por mais que eles relutem A ir à escola Principalmente Eles estão acostumados A acordar cedo Pela manhã Ir para a escola Voltar Treinar À noite Tem que fazer alguma leção Da escola Eles passam o tempo todo Com a atividade E nesse momento Desde o dia 16 Eles estão privados Eles não conseguem Ter esse desenvolvimento Até o desenvolvimento Normal humano O desenvolvimento De uma criança De uma adolescente De ficar na rua Com as outras crianças Com os outros adolescentes Jogando bola Andando de bicicleta Brincando Sei lá Eles não podem fazer isso Hoje Então essa atuação É importante Até para isso Para a gente poder Prever qualquer caso Que aconteça Casos depressivos Casos de ansiedade Extremos E a gente Está muito atento A isso As meninas Fazendo o trabalho Delas diário Que elas fazem Sempre E a gente E a gente Com as comissões Ligadas à parte técnica Mas também Sempre Prestando atenção Nesses pontos Para que nada Dessas informações Nenhuma dessas informações Fujam da gente Para que a gente Possa intervir Caso precise Cabreira Deixa eu até Te fazer uma pergunta Com essa equipe Multi que o Botafogo Tem hoje Com essa Melhoria Que o Botafogo Vem tendo Como a Alessandra citou Aline, a Ana Hoje como você vê A estrutura Que as categorias De base do Botafogo Tem o sub 15 Sub 17 Sub 20 Você que está no clube Há 10 meses Vai completar Se não estiver enganado Um ano agora em agosto Se não estiver enganado Você pode falar Dessa estrutura do clube A estrutura do clube Como eu acho Que é a primeira intervenção Que a gente fez E que eu falei Para vocês aqui A estrutura do clube É uma estrutura pequena É uma estrutura muito chuta Existem clubes No Brasil Que cuidam E controlam 10 categorias Por exemplo Sub 10 Ao sub 20 Então São categorias Que São equipes Desculpa Clubes que Tem uma estrutura Muito grande Eu vejo Que o Botafogo Tem se preocupado Muito Nesses últimos anos Em crescer E evoluir A nível De estrutura Física E de estrutura De colaboradores Hoje Para as três categorias Eu acredito Que seja Suficiente O que a gente tem hoje Mas é óbvio Que se a gente Se a gente For evoluindo E for crescendo A nível de trabalho E a nível de profissionais Com qualidade Sempre é melhor O que eu vejo hoje Nós temos uma boa estrutura Com bons profissionais Que colaboram Tanto na parte técnica Na parte de campo Quanto na parte Da equipe multi E que a gente Está muito bem servido Principalmente A nível da qualidade Dos profissionais Eu acho que Esse é o ponto Principal que o clube Tem hoje É um número De profissionais Reduzidos E se eu perguntar Para as meninas É óbvio Que a Alessandra Queria 5 estagiárias A Anny Queria 5 estagiárias A Aline Queria 5 estagiárias É óbvio A gente Não pode dizer Ao contrário A gente Sabe da importância Do trabalho Sabe o quanto Essa parte Do trabalho Nos dá Responsabilidade E a gente Precisa cumprir Com isso bem Então Temos Hoje nós temos Poucos colaboradores Mas poucos colaboradores Que contribuem Muito com isso Contribuem muito Pela qualidade E o Botafogo Sim está bem servido Dessa estrutura Da equipe multi Perfeito Ô Luiz Para encerrar Da minha parte Cara Eu questionei As meninas Também Sobre vários Ações Queria perguntar Uma coisa Para o Cabreira Em relação Do seguinte Cabreira Você já tem Uma grande experiência Passou por vários Clos do Brasil Já Eu queria saber Como é para você Por exemplo Chega um Grande atleta No clube Surge um Vocês descobrem Um grande talento Que chega No sub 15 Ou no sub 17 Enfim Só que Dentro de campo É muito fora de série Mas fora de campo É muito indisciplinado Eu sei que tem O trabalho Da parte Da psicóloga Da assistente social Da pedagoga Enfim Mas você já chegou A perder Vamos dizer assim Um grande talento Não por falta De competência Do trabalho Fora do campo Mas por um menino Não querer se ajudar Acho Sem questão Até te parabenizar Pela pergunta Porque isso acontece Bastante Nos clubes Eu já tive experiência Em outros lugares De perder grandes talentos Pelo comportamento ruim Ou pela percepção ruim Dele Do todo Pela dificuldade De entender A função dele Dentro do processo Pela realidade Difícil familiar E quando a gente fala Eu até Queria fazer Uma Frisar Uma coisa importante Quando a gente fala De dificuldade familiar A gente não está falando Só sobre questões financeiras E questões estruturais As meninas podem me ajudar Também depois nisso A gente tem meninos Que tem dificuldades E que vivem Em estruturas De parte financeira ruim Estrutura familiar De parte física De estrutura física ruim De dificuldade Mas que criam Mas que criam os filhos Brilhantemente Que são pais presentes Que são mães presentes Que colaboram Que ajudam Enfim Que os meninos São felizes Que tem essa estrutura familiar Tem esse amor familiar Então quando a gente fala De falta de estrutura A gente não fala Só em questões financeiras Mas já aconteceu sim Bazo Porque O grande talento Quando surge O grande talento Existe muita gente Que fica próximo deles São várias pessoas Que encostam A gente fala de pessoas De fora do clube Então é o amigo do bairro É o amiguinho da esquina É o pai do amiguinho É o tio É aquele cara Que vai na beirada do campo É o dono do time Do bairro dele E os incentivos São dessa forma Você é muito bom Você é craque Você não precisa Cumprir regra Você não precisa Ter horário para dormir Você não precisa estudar Você não precisa fazer Nada diferente disso E ele replica Todas essas questões Que ele está acostumado Fora dali Esse comportamento ruim Ele acaba replicando Dentro do clube E muitos meninos Têm uma dificuldade Muito grande De cumprir as regras E de se adaptar Às regras Então a gente pode citar Vários casos De meninos Com comportamentos ruins Que se perderam Que perderam Uma grande chance E perderam De se tornar Grandes atletas Então a gente E isso é uma coisa Assim É óbvio que a gente sabe Que Até comentei Da qualidade da nossa equipe A gente sabe Que isso não Não passa Por uma falta De competência Nossa Porque a gente Faz de tudo E tenta O máximo Para que isso A gente consiga Suprir essas carências Dele Para que ele possa Entender E se adaptar Bem ao processo Nem sempre A gente consegue A gente consegue E isso fica Para a gente As meninas Vão concordar Comigo Eu tenho certeza Fica uma frustração Grande para a gente De não conseguir Fazer esse menino Identificar Aquilo que é certo Identificar Aquilo que é errado Saber a hora De tomar Uma determinada Atitude Saber a hora De fazer Alguma determinada Coisa Que não está Que não é correto Naquele momento Então A gente A gente briga muito Essa Essa Perder os meninos Para esse tipo De atitude Ou por coisas ruins Dentro de um processo Um grande talento É muito ruim Por isso que a gente Tem que estar crescendo Cada vez mais A gente tem um trabalho A gente fala bastante Quem está mais próximo Dia a dia do campo Também faz um trabalho De parte psicológica Importante Porque muitas vezes Eles procuram a gente Para conversar Sobre determinadas coisas E a gente se sente Um pouco responsável Mas isso vai acontecer Eu acredito Basa Que quando Conforme esse trabalho Da equipe múlti For evoluindo Não só aqui Como no futebol No geral Quando ele for evoluindo Isso cada vez Vai ser minimizado Mas vai acontecer Porque a gente Não Tem coisas Que infelizmente A gente ainda não consegue Algumas deficiências Algumas coisas Que infelizmente A gente ainda não consegue Sofrer A gente vai trabalhar A gente vai melhorar Nossa estrutura A gente vai Adquirir conhecimento Para que isso possa Cada vez diminuir mais Mas os casos São muitos Casos de talentos grandes Que se perderam Nesse mundo Por escolhas ruins Por companhias ruins Por estruturas familiares ruins Por não se adaptarem A gente tem alguns Meninos aqui Já que a gente Teve nesses últimos meses Que acabaram Se atrapalhando Por isso E poderiam estar Num estágio Muito melhor A gente A gente Vai trabalhar Vai 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 Seguir buscando Para que a gente Possa contar Com esses nossos talentos Sempre E eles possam estar Atuando Pela equipe principal Do Botafogo Que é o nosso Grande objetivo Perfeito Luizão Da minha parte É isso Tem mais alguma Pergunta para as meninas Da minha parte Também é isso Queria agradecer A Alessandra A Aline A Ana O Cabreira Também Pela participação Da gente mostrar Um pouco mais O trabalho Das categorias De base Do Botafogo Dessa equipe Multi O que o Botafogo Oferece aos seus atletas Acho bem legal Agradeço A Alessandra A Aline A Ana Cabreira Um abraço Para vocês Obrigada A gente também Agradeço Pela oportunidade Obrigado Pela oportunidade Mais uma vez Grande abraço